Chegamos! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, olha só nós aqui mais uma vez, sintonizados, isso aí, sintonizados, né, com o objetivo, o único foco em aprender, né, e aprender essa matéria que é bastante legal, pois é, você sabe de que matéria é que eu tô falando, né? Exatamente, vamos fazer assim, então, vamos colocar a apresentação na tela pra gente começar, tem coisa bacana pra aula de hoje e a gente espera que você goste, que você possa se divertir, como a gente vai se divertir desse lado aqui também, tá bom? Belezinha? Então vamos lá, né? Vamos colocar a apresentação aí pra vocês, prontinho, né? Essa aula aí é pra você, né, que é estudante do sétimo ano, um, pois bem, então vamos lá, seguindo, já me conhece, eu tenho certeza, né, eu acho que você já me conhece, não, na verdade eu tenho certeza, eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, né, um pouquinho aqui das minhas características, eu tenho pele branca, tá bom? Meu cabelo, meu cabelo, ele é preto, no momento eu visto uma camisa cor de vinho, né, por cima um jaleco branco e atrás de mim aqui está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Ok? Bom, e o que é que a gente vai aprender nessa aula? A gente ainda vai falar sobre medidas, tá bom? Só que um pouco agora sobre a medida chamada capacidade e um pouquinho só também da medida chamada volume, né? Por que que eu falo que ainda sobre medida? Porque a gente já vem aí, né, estudando isso em aulas anteriores. E por que, né, a gente tá aí falando bastante dela, porque elas nos cercam, né, elas estão por toda parte, tá bom? Mas, então vamos começar assim, ó, deixa eu ver, né, deixa eu tentar mexer com a sua memória pra ver se ela busca aí, né, tudo o que você sabe sobre medida, né? O quanto você sabe sobre medidas, com base no que você já sabia, com base no que você já viu nas aulas de antes aí, né? O quanto você sabe sobre medidas. Só que assim, ó, olha aqui na tela, eu quero que você olhe aí, ó, pra número 1, você sabe pouco sobre medidas, né? O número 1 aí em vermelho. Número 2 em laranja, você sabe metade das coisas, né? Número 3 em amarelo, você sabe a maioria das coisas sobre medidas. E o número verde, né, o número 4 ali em verde, você sabe bastante coisa sobre medidas. Dá aí, faz essa reflexãozinha aí. O quanto é que você sabe sobre medidas? 1, 2, 3 ou 4. Vou fazer assim, ó, vou colocar um reloginho na tela, você vai pensar, depois que você pensa aí, você vai dizer bem alto aí, ó, o número, né, que serve pra você aí, do quanto você sabe sobre medidas. Tá bom? Então vamos lá, 30 segundos pra você pensar sobre isso. Então vamos lá, 30 segundos pra você pensar sobre medidas. Prontinho. Então, qual foi o número aí que você escolheu pra você, né? Você tá sabendo pouco sobre medidas? Tá sabendo metade das coisas que você já estudou? Tá sabendo a maioria delas? Ou tá sabendo bastante coisa, né? É isso aí. É bom a gente pensar, né, no como a gente tá entendendo as coisas, o quanto a gente tá entendendo as coisas. Tá bom? Isso é importante. Certo? Então vamos lá, vamos fazer assim, ó, agora começando mesmo o assunto dessa aula, né? Na tela aí aparece um balde, certo? Um balde azul. E eu pergunto, quanto de água cabe nesse balde, né? E aí a gente pode olhar e tentar dizer assim, mais ou menos quanto que cabe de água nesse balde aí. Será que é uns 3 litros, 4 litros, 5 litros, talvez? Ou quem sabe mais, né? Uns 10 litros, não sei, né? Mas pra você, quanto de água que cabe nesse balde, né? O interessante é o seguinte, ó, Quando eu pergunto isso pra você, eu estou falando pra você de um tipo de medida que é chamada de capacidade, ok? Só uma coisinha aqui, ó, capacidade aqui não quer dizer de ser capaz, de ter competência para fazer alguma coisa, tá bom? Capacidade aqui está falando de medida, tá? Então, quando eu perguntei o quanto de água cabe no balde, eu estou querendo saber qual é a capacidade desse balde, né? Tá? Então, essa capacidade aqui tem a ver com medida, certo? E a forma mais simples que eu posso tentar pra você aqui de trazer aqui, de te dizer o que é capacidade, é a gente pensar assim, ó, como está escrito ali na tela, quantidade de líquido que ocupa um espaço. Então, falou da medida capacidade, está falando da quantidade de um líquido que ocupa um espaço, certo? Que ocupa um recipiente. Enfim, conseguiu entender isso direitinho? Pegou essa ideia? Então, vamos fazer assim uma pergunta, vamos fazer assim uma pergunta de memória, deixa eu ver se você entendeu mesmo, né? Ó, ei, você aí, que me assiste, que nos assiste, com base no que a gente acabou de ver, o que é que significa capacidade, né? Um minutinho pra você pensar, né? Vê aí o que foi que a gente falou. Aliás, eu falei um minutinho, mas 30 segundos é suficiente. É, eu sei, né? Mas eu sei que você acertou, tá bom? 30 segundos é o bastante, porque a gente acabou de ver isso agora, é uma pergunta de memória, só pra ver se a nossa memória captou mesmo, né? O que a gente viu ali sobre capacidade. E eu acabei nos 30 segundos, porque eu tenho certeza que você disse isso aqui, ó, Professor, capacidade é uma medida que tem a ver com a quantidade de líquido, tá? Líquido está em amarelo, porque é importante, que ocupa um espaço. Então, falou de capacidade, é isso aí. Tranquilo, massa, simbora, porque tem mais, né? Olha só que bacana. Como toda medida tem as suas unidades, a capacidade tem unidade, né? Por exemplo, o comprimento é uma medida e tem as suas unidades, né? Tem o milímetro, tem o centímetro, tem o metro, tem o quilômetro e tem outras, tá? A capacidade, a medida capacidade, também tem as suas unidades. E a gente conhece duas, duas unidades de capacidade. A gente conhece o litro, né? E a gente conhece o mililitro, o famoso ML. Pois é, a gente conhece esses dois tipos de unidade para essa medida chamada de capacidade. Só que assim, deixa eu te contar uma coisa aqui, ó. Além dessas duas, existem outras unidades de capacidade. E é, professor, além do litro e além do mililitro, existem outras unidades de capacidade, né? Mas fique tranquilo, fique tranquila, né? Porque a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso aí, certo? Sobre essas medidas de capacidade, tá bom? Então, eu te convido, vem aqui comigo, vem aqui conosco, vamos lá, estamos aprendendo, estamos aprendendo em casa, certo? E está sendo bem bacana. Bom, isso que aparece na tela, a gente chama de mapa conceitual. É um esqueminha que te dá direções das coisas que você estuda e aí você organiza e aí você organiza elas nesse esqueminha. Então, nós fizemos um para você aqui, ó, sobre as unidades de capacidade, certo? Então, o que é que a gente tem ali no meio do mapa, em azul, que o litro é a unidade padrão para capacidade? Falou de capacidade, o padrão é a gente descobrir essa quantidade em litro. só que além do litro, a gente tem dois grupos para as medidas de capacidade. Tem, né, ali em verde, tem o grupo dos múltiplos das unidades de capacidade e esses múltiplos são as unidades que vão servir para as grandes capacidades. E quais são? Tem o decalitro, tem o hectolitro e tem o quilolitro, certo? Tá bom? Quilolitro. Eu não falei pirulitro, certo? Bom, beleza. Lá, do outro lado, a gente tem o grupo dos submúltiplos, das unidades de capacidade, certo? Os submúltiplos servem para representar pequenas capacidades, tá bom? E quais são? Tem o decilitro, tem o centilitro e tem o mililitro, tá bom? Beleza? Bom, e o que é que tem de bacana nisso aí? É que dá para a gente sair mudando de uma unidade para outra. Eu posso pegar ali uma medida em centilitro e transformar para decalitro, por exemplo. Eu posso pegar ali um quilolitro e mudar para litro, por exemplo. Enfim, dá para a gente pegar qualquer uma dessas unidades de capacidade e sair mudando, transformando para as outras. Beleza? Massa? Vamos aqui? Olha só. Para fazer essas transformações que eu acabei de comentar, eu preparei esse esquemazinho que aparece aí na tela para você, certo? A gente vai olhar primeiro da esquerda para a direita, do KL até o ML, certo? KL é quilolitro. Então, se você tem alguma coisa em quilolitro e você quer mudar para hectolitro, HL, olha a setinha verde que pula do quilolitro para o hectolitro. Está dizendo assim, se você pegar uma coisa em quilolitro e quiser mudar para hectolitro, você multiplica por 10. E aí você continua. De hectolitro para decalitro, que é DAL, a setinha verde para a direita vezes 10. Então, do decalitro, DAL para litro vezes 10 também. Então, assim, sempre que você for para a direita, setinhas verdes, você já está pensando ali, você já viu, é só multiplicar por 10. Massa. Mas, se você pensar agora lá do ML da direita para a esquerda, do ML para o quilolitro, já muda a operação. Então, eu vou pegar ali, do ML, que é mililitro, para o CL, que é centilitro. Está indo para a esquerda. E olha a setinha vermelha, ele está dizendo que quando vai para a esquerda, para transformar, você divide por 10. E isso aí você vai vendo de 1 em 1. Tá? Mas tem um detalhe bacana, olha só, acompanhe comigo aqui. Se eu tenho ali uma coisa em litro e quero essa coisa que está em litro, eu quero colocar em centilitro, CL. Então, aqui, eu vou até puxar aqui o meu mouse, com a bolinha vermelha. O litro está aqui e eu quero o que está em litro, eu quero que ele fique em centilitro. Então, acompanhe comigo. Do litro até chegar a centilitro, vai dar dois pulinhos para a direita. E quando você dá esses dois pulinhos para a direita, você faz vezes 10 e depois faz vezes 10 de novo. Aí você descobre essa coisa que está em litro em centilitro. Mas tem um detalhe bacana aqui que eu acho que vai facilitar as contas. Por quê? Multiplicar duas vezes por 10 é a mesma coisa que multiplicar uma vez por 100. Então, para não estar fazendo multiplicações de 10 em 10, a gente pode fazer isso. Vou dar só mais um exemplozinho para você entender. Se eu tenho aqui uma coisa em decilitro, DL, eu quero transformar essa coisa de decilitro lá para hectolitro, HL. Então, acompanhe o sentido da setinha. Para a esquerda, divide uma vez por 10, divide outra vez por 10 e divide mais uma vez por 10 para chegar em hectolitro. Ou seja, o que eu estou querendo te fazer entender? Aqui você vai ter que fazer três divisões por 10. Divide uma vez por 10, acha o resultado, divide por 10 de novo, acha o resultado, divide por 10 de novo. Só que, ao invés de fazer três divisões por 10, dá para a gente trocar isso por uma divisão por mil. Certo? Então, pensando dessa forma, a gente consegue fazer as contas muito mais rápido. Beleza? Tranquilo? mas, falei das transformações, tentei mostrar como é que faz, mas, vamos ver, vamos entender isso praticando mesmo, fazendo, porque é isso que importa. Como é que funciona isso, professor? Calma, presta atenção, vem aqui, vamos entender comigo, vem com a gente, porque você vai entender. Vamos fazer aqui os exercícios. Então, aí na tela está aparecendo assim, exercício 1. e no exercício 1 pergunta, quantos mililitros cabem em 2 litros? Essa pergunta poderia ser feita assim, transforme 2 litros em mililitros. Tá? Você tem que pegar esses 2 litros e mudar para a unidade de mililitros, ml. Certo? E como é que faz isso, professor? Calma, a gente vai fazer aqui agorinha, preste atenção, ó, litro, tá ali, ó, sendo circulado em vermelho, e eu vou lá para centilitro, vou para a direita, Pelo que está sendo feito ali, ó, você vai multiplicar duas vezes por 10, né, até chegar a centilitro, mas tem que ir até mililitro, mais uma vez multiplicando por 10. Então, de litro até mililitro, né, indo para a direita, você vai fazer três multiplicações por 10. Então, dois litros vezes 10, vezes 10 de novo, como está sendo anotado ali, vezes 10 de novo, de novo. Mas, olha o detalhe, multiplicar três vezes por 10 é o mesmo que fazer uma multiplicação por mil. Então, fazendo duas vezes mil, né, dois litros vezes mil, a gente vai ter aí dois mil mililitros, dois mil ml, né, beleza? Eu acho que agora você começou a perceber como é que funciona. Agora, né, abriu os horizontes. Mas, calma, vem aqui, eu tenho mais um, olha só, esse aqui é um exercício um pouco mais elaboradinho, ó, um chuveiro gotejando, né, causa o desperdício de 12 litros de água por dia, olha só, por dia, tá? Quantos hectolitros grifado em amarelo são desperdiçados em uma semana, né, então, preste atenção, em um dia só, 12 litros, a semana tem sete dias. Então, 12 litros no domingo, 12 na segunda, 12 na terça, 12 na quarta, 12 na quinta, 12 na sexta, 12 litros no sábado, tá? Por semana. Só que isso tem que estar em hectolitro. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, vamos pensar assim, ó, vamos pegar os 12 litros primeiro, muda para hectolitros e depois é só pegar isso aí e multiplicar por 7, que é a quantidade de dias que tem na semana. Bora ver como é que ficou isso? Olha só, vem comigo. Tá ali litro, circulado em vermelho, e a gente vai lá para hectolitro. Indo para a esquerda, vai dividir uma vez por 10, paro no decalitro, só que não é decalitro, tem que ir para hectolitro, HL, vai dividir mais uma vez por 10, certo? Então, vai pegar os 12 litros e vai dividir duas vezes por 10, 12 dividido por 10, depois o resultado dividido por 10, certo? Olha lá, olha lá, olha lá, 12 dividido por 10 dá 1,2, um inteiro e dois décimos. Depois, 1,2 dividido de novo por 10, vai dar 0,12, ou seja, 12 litros é o mesmo que 0,12 hectolitros. Só que dividir duas vezes por 10 é o mesmo que fazer uma única divisão por 100. Você poderia fazer assim, 12 dividido por 100 por 100 é igual a 0,12 hectolitros. Isso em um dia, tá? O cálculo parou ali para um dia, só que ele está perguntando em uma semana. Agora, é só você pegar esse 0,12 e multiplicar por 7 para descobrir quanto está sendo desperdiçado de água durante essa semana em hectolitros. Tá bom? Essa parte final do uma semana fica com você. Tá? Você pode até usar uma calculadora aí agora enquanto eu estou falando para poder fazer isso. Valeu? Bom, sigamos. Porque agora, agora é sua vez. Né? Agora é você quem vai fazer. Aquele momento da aula que eu vou parar, certo? Vou deixar você fazer sozinho, fazer sozinha para você, de fato, conseguir aprender. Certo? Você pode usar uma calculadora, tá? O legal também é você fazer isso, né? num caderno, no seu caderno que você usa para estudar, né? Lapisinho, borracha ou caneta, tá bom? E eu vou te dar dois minutos, tá? Vou mostrar o exercício, você vai ler, vai entender, vou deixar aquela tabelinha aí na tela para você olhar e em dois minutos você fazer. Tá bom? Bora? Vem! Olha só, o exercício é esse aqui, ó. Quantos centilitros são necessários para obtermos dois decalitros, né? Ou seja, é o mesmo que você pensar dois decalitros vale quanto em centilitros, ó, dois decalitros vai virar centilitros. Beleza? Acompanhou? Vou agora deixar a tabelinha, né, o esqueminha, tabelinha não, esqueminha e vai contar dois minutinhos para você fazer. Olha só o esqueminha, tá aí, dois minutinhos para você fazer esse exercício aí. Beleza? Vamos lá? Tempo. tchau, tchau, tchau. tchau, dois decalitros e você vai mudar isso para centilitros. Dois decalitros transformando para centilitros. Valeu? tchau, prontinho, tempo finalizado. E aí, você conseguiu fazer? Bom, eu tenho certeza que sim e que além de você ter feito, eu também tenho certeza que você acertou. Bora conferir? Vamos ver se é isso mesmo? Olha só. Vamos mudar ali, decalitros, dois decalitros e isso vai virar centilitros. então eu vou ali acompanhando a setinha verde até chegar no CL que é centilitros. Quantas multiplicações vão ser feitas ali por 10? Vão ser feitas, ó, três multiplicações por 10, né? Dois vezes 10, vezes 10 de novo e vezes 10 de novo para parar em centilitros que é onde a gente precisa chegar. só que multiplicar três vezes por 10 é o mesmo que multiplicar uma vez por mil. Olha só que bacana. Então, duas vezes mil, o resultado disso vai ser dois mil centilitros, ou seja, dois decalitros é o mesmo que dois mil centilitros. Bacana? conferido? Foi desse jeito mesmo? Que massa! Que massa! Tá bom? Beleza! Show de bola! Para a gente finalizar, né, eu preciso fazer esse comentário. Essa medida que a gente acabou de estudar, a medida capacidade, ela faz amizade, ela se relaciona com outra medida. Olha só aqui, acompanhe comigo. você já ouviu falar dos sólidos geométricos? Sim! Né? Tenho certeza. Inclusive, nós tivemos aulas para falar de sólidos geométricos, né? Corpos redondos, poliedros, toda aquela coisa. Quando a gente fala de sólidos geométricos, né, os sólidos geométricos, eles têm espaço interno. O que é espaço interno? do sólido geométrico, ali dentro dele tem um espaço, tá? E esse espaço de dentro do sólido geométrico é chamado de volume. Ok? E o volume, essa medida de volume, faz amizade, né, tem aí uma relação, se relaciona com essa medida que a gente acabou de estudar, que é a medida de capacidade. Tá bom? Bom, então é isso aí. Certo? Curtiu a nossa aula? Eu espero que sim. Nós aqui curtimos muito, né? Foi muito legal. Mas, a gente vai ficar aqui, né, mais ansiosos e ansiosos para a nossa próxima aula. Tá bom? Beleza? Nosso lema, nosso recado, a gente vai acreditar nisso sim. Eu começo, você termina. matemática não é problema, matemática é? É isso aí. Valeu, até a próxima. Bye, bye.